Se somar essa equipe com essa equipe aqui, temos praticamente 30 pessoas. Vai dar merda isso. Bundola versus bundola? Mano, o pessoal que me trollar mesmo, né? É bundola porque a traseira desse carro aqui, pessoal, tem um negócio de aço. Ah, louco, mano. Vamos bater só na bunda então, né, velho? Só no aço. Gente, é um bate-bate com 30 pessoas. Caraca, o maluco lançou o aço aqui, ó. Tá louco, dá pra gente tirar esse negócio, galera, ó. Toma! Toma! Não... Dá pra gente pegar, galera, ó. 3, 2, 1... E remover a parte de ferro, mano. E aí a galera vai cair muito mais rápido, eu acho. Não! Caraca, não, velho. Não vão me derrubar, não, a galera da minha equipe. Cara, vamos acabar com essa equipe azul aqui, ó. Mano, eu acho que vai ser difícil. Ai! Tá louco, mano. É só batida, é só confusão. Esse carro, pessoal, é como se fosse um... É um mustangão. Esse daqui é um mustangão antigo, tá? Cara, tá bem íngreme, mano. Se alguém for mais pra metade... Não, desculpa! Se alguém for mais pra metade, vai de arrasta. Esse player aqui, ó. Arrasta ele. Toma! Mano, tá rolando umas batidas bem... Ai, ai, ai! Tá. Ele me amassou. Não, eu vou ter que pegar o meu carro, gente. E literalmente fazer isso daqui nele, ó. Vou ter que colocar gasolina, mano. Gasolina. Esse carro aqui não presta. Eu acho que esse time aqui, galera, o time azul vai ser o time que vai vencer. Certeza. Esse time aqui vai ganhar. O time azul, cara, é muita gente, galera. 30 pessoas. Olha no mapa. Olha no mapa o tanto de gente, véi. Nem cabe na tela, véi. Doideira. Ok, tranquilo. Mano. É rodar, rapaziada, viu? Eu acho que eu não vou soltar esse ferro, galera. Porque aí a galera bate na gente. Eu acho que vai ajudar, eu acho, na verdade. Na verdade, eu acho que vai ajudar. Mano, eu não... Eu tenho que ficar aqui no topo. Ali embaixo, mano, vai lascar muito mesmo. Tá todo mundo querendo vir ali atrás de mim, né? Caramba. Mano, quase que eu rodei, viu? Toma, toma. Esse aí que caiu, ó. Ai, não. Ele conseguiu voltar. Opa! Que isso, velho? Muita batida. Vai! Toma! Bater de frente não adianta muito, viu? Não adianta. Ó. Tem que tomar muito cuidado, velho. Muito cuidado. É muita porrada. Olha lá, ó. Quase que eu consegui tirar o maluco pra fora da pista. É que é muita gente, galera. É complicado. E é só a gente dando porrada na bunda. Nossa ideia, mano. Eu não vou tirar o raço ali, ali não, rapaziada, do carro. Eu só quero, mano, destruir algumas pessoinhas. Vai na frente, Satan! Boa! Mano, ele me salvou muito. Cara, não. Essa batida foi a melhor até agora. Boa! Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó. Tão vendo ele ali, ó, gente? Eu acho que deu pra produção focar. O maluco tentou me rodar, mano. E foi muito de arrasta pra cima. Gente, aqui lascou, viu? Aqui lascou pra galera. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó lá, ó, ó. Ó, um já caiu. Boa! O importante é a gente vencer, mano. Não importa como, tá? Temos agora um amarelinho. Aquele ali, ó, gente. O que será que ele vai fazer? Boa! Joguei na cara dele, mano. O ferro. Vai, meu filho! É agora, hein? É agora, rapaz. Vai. Vai cair. Tu vai cair, mano. Vai cair. Tu não vai voltar pra base, não. Ó lá, ó. Jogou em mim, galera. Mano, mas que batalha tensa essa? Temos essa pessoa pra destruir. Apenas um da equipe inimiga. Vamos, 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 vamos. Ele tá rodando, ó. Não, 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 não. Ele me bateu. Ele me bateu, mas ele caiu também. Não caiu? Timinho amarelo, esse time amarelo só tá perdendo, viu? Até agora o time amarelo, galera, só perdeu, tá? Mas vamos lá. Tô confiante que agora vai dar certo, viu? Ó, eu pedi, viu? Antes eu pedi pra cair, né? Eu fiquei bem no final do corredor. No final do corredor. Vai. Vai. Ai, 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 ai. Quase que eu derrubei ele, viu? Vamos lá, muita concentração. Eu vou esperar pra lançar esse pedaço de metal. Depois, tá? Mas depois, galera, eu vou lançar esse pedaço de metal. Ah, opa. Opa. Deu uma falha aqui. Vai, vai cair, viu? Ó lá, ó lá, ó. O carrinho ali, ó. Ó o carrinho ali, ó. Ó. Ai, ajudei. Ajudei ele ainda, mano. Ah, não, 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 não. Ó o meninão aqui, ó. Tô brincando com o perigo, viu? Tô brincando, tô brincando. Ah. Ah. Vai cair. Ah. Quase que deu ruim ali, viu? Pior que deu ruim, galera. Sobrou só eu e mais uma pessoa da equipe amarela. O resto, tudo equipe azul, viu? Ó, o mano quer vir x1 comigo, ó. Ó. Vem, 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 vem. Toma. Ah, caramba. O cara me deu uma furra. Essa aqui é a melhor, galera. Essa aqui é a melhor, galera. Azul. A gente venceu antes. Vamos vencer agora de novo. É a melhor, não tem como. É a melhor que tem. Não tem. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. O cara se perdeu, ó. Foi pro espaço. Se perdeu, viu? Bonito. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Tá, tá. Ó lá, ó lá, ó. Ó lá, ó. Vai cair, ó. Vai cair, ó. 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 Mano, nossa. Essa jogada foi linda, galera. Essa jogada foi linda. Consegui destruir uma pessoa, mano. O cara foi... Foi cambalhotando. Quem que foi, mano, o meninão? Quem que foi, velho, o meninão que eu joguei? Nem consigo ver o nick dele. Mano, esse ali foi cambalhotando. Da mesma forma que eu cambalhotei lá no começo, né? Caraca! Mano, é sério que sobrou só eu aqui, mano? Só tá eu no corredor. O que a galera tá fazendo, mano? Aqui em cima. Ah, tão ali em cima, ó. Brincando de bate-bate, velho. Olha aqui, ó. Tão aqui, ó. Brincando de bate-bate. Vou ajudar, então. Vou ajudar. Vai, ajudei. Levamos. Levamos ele pra fora da plataforma. Esse aqui é outro, vai. Vai cair, viu? Vamos bater só com a bundinha. As ideias, mano. A galera quer bater aqui em cima, né? Quer brigar aqui, ó. Não, eu não. Eu não. Eu não. Eu não, galera. Eu não. Até lançar a chapa aqui, ó. É isso. É isso. É, galera. Aqui no funil, né? Acaba sendo complicado. Ai. Ó, tive que dar ré. E na calma. Porque senão a gente perde o controle do carro, pessoal. Mas, ó. Consegui levar duas pessoas nesse round. E aí? Quer uma ajudinha? Eu te ajudo. Vai. Vai. Toma, bebê. Toma. Oi, 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 oi. Desculpa. Ai. O cara da minha equipe caiu, galera. Na verdade, fui eu que bati nele. Tô derrubando até gente da minha equipe, mano. Ave Maria. Agora vai de arrasta, viu? Agora vai de arrasta. Só deixar. Só deixar aí. Só deixar aí. Vai. 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 Ajudamos. Ajudamos. Boa. Agora só mais um. Ó lá. Capotou também, ó. Capotou, ó. Capotou, ó. Foi de arrasta. Boa. Mano, só sei de uma coisa. A minha equipe, galera. Véi. Destrou tanto nesse round, mano. Mas tanto. 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 Olha esse funil, galera. Como que ficou. Eu vou até agora, inclusive. Vim aqui. Esse aqui eu acho que é o último round, né? Aqui não tem a moto. Aqui dá pra eu pegar uma moto, galera. Pra mostrar pra vocês toda a batalha, né? O Kelvin, nosso criador, deixou aqui a moto. Pra eu conseguir, é... Mostrar, né? Pra vocês. Mano. Ó. Sensacional. Opa. Calma aí, calma aí, calma aí, ó. Carrinhos de hambúrguer. Ó. Mano. Aqui ia dar bastante, gente. Mas aí ia ficar impossível, né? Não é tão gigante assim, ó. A batalha. Ué. Carro do Franklin versus Burger Shot. Ave Maria. Vai. Mano. Eu acho que vai ser impossível de cair, viu? Xiii. Essa aqui vai ser impossível, mano. Cadê a rapaziada caindo? Mano. Eu acho que essa aqui, velho. Ninguém vai cair no buraco. Esse buraco ali, ó. Do troll face ali, galera, ó. Ninguém vai cair, mano. Tá louco. Eu acho que a gente vai ter que ir com o X1 mesmo, velho. Mano. O carro não tem força pra empurrar, velho. Mano. O carro não vai ter força, viu? Como que a gente vai empurrar, velho? Tem que ir andando a mil, assim, ó. Rápido. Vai dar umas pauladas. Até que você derruba. Vai. Boa! 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 Conseguimos levar ele, galera. Maravilha. Vamos ver se alguém vai vir aqui pro X1 do pai. Quero sair. Quero sair aqui, ó. X1. X1 sem taco, viu? O E.T. Vai, vai, E.T. Toma, E.T. Vai. Ai, ai, ai. É X1. Vai. Ó, 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 ó. Caraca, mano. Ele lançou um combo. Ok. A gente pega o carro do Franklin. Esse daqui é o Buffalo. Do GTA, o Buffalo. A gente... Agora eu combinei com a galera, velho. Ó, deixa o like. É isso aí. Deixa o like. Entra aí no meu carro. Vai. Vai. Gente, vai. Só X1 agora, tá? Ó. Vou ficar desse lado aqui. Só indo no X1 com a rapaziada, ó. Fight. 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 Uma batalha na arena, viu? Vamos ver se a galera da equipe inimiga vai vir aqui, viu? Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, cabecinha de cavalo ali, ó. Montinho nele, vai. Montinho no cabeça de cavalo. Vai. 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 Só bat... Nossa senhora. Toma. Não. Vai pegar o taco, não. Cadê, cadê? Ali, ó. Montinho, vai. Montinho. Não. Toma. Toma. É coice. Toma. Bom, eu consegui amassar um. E ali, ó. Aqui tem mais, ó. Vai, 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 montinho. Toma. Acaba com tudo. Mano, a pessoa ali tá off. A pessoa ali tá off. É... Vamos ter que fazer um negócio, galera. Vamos ali tá off. É. Vamos ter que se jogar. Vem, galera. Vem. Assim que você é pangaré, velho. Esse carro, pessoal, ele é tão brabo. É, deixa o like. Ele tem um galão de nitro no meio dele. Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tem um galão de nitro. Tão vendo? É X1, tá? Aqui, ó. X1, galera. É X1. Só na mão, viu? Só na mão. Aquele famoso montinho. Olha lá o ET. Os dois lá, ó. Eles não gostam, mano. Ai, não gostam de briga. Chute. Ponta pé, vai. Ponta pé. Ponta pé. Boa. O ponta pé foi nice. Cadê? Cadê, galera? Cadê? Cadê? Esse daqui, ó. Esse de boneco aqui, ó. Acaba com ele, lipãozeira. Vai. Boa. Aqui, ó. Boa. Amassei mais um. Vem aqui. Vem, 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 vem. Toma. Toma, bebê. Ah, manda de novo. Tem o cara off lá em cima. Ó, o meluco desceu. Vou pegar ele. Ó, vai ser eu e ele, o X1. Ó, eu e você. Não, 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 não. Não, mano. A galera é... É fominha. Ó. Pra dar amassada. Bom, gente. Eu acabei chamando agora uma corrida. É... Passando aqui pelos prédios. Eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu sei que a estrutura é bem chamativa. Olha o tamanho dessa estrutura, velho. Ai, tem que seguir as linhas. Vermelhas. Não quero errar. Quase que eu escorreguei, viu? Ah, vai ter muita gente que vai escorregar ali, velho. Com certeza. Escorregar na banana, né? Mano, eu conheço uma pessoa que escorregou na banana, velho. Eu não podia perder essa. Me desculpe. Talvez essa pessoa pode até assistir o vídeo, mas eu conheço, velho. É... Uma pessoa que escorregou numa banana, galera. É trágico, tá? É trágico. Agora, falando de escorregar na banana, eu me lembrei disso. É. É uma amiga dos meus pais, galera. Ela acabou escorregando numa banana. É, e chegou até a quebrar os osso do corpo, mano. Ah, louco, mano. Quem que escorrega numa bananinha? Ah, louco, meu parceiro. Aí é de... Fica louco mesmo. Vamos lá, galera. Dando uma surra na rapaziada. Mano, aqui é simples. É só seguir, ó. A gente não pisca, galera. Vocês podem ficar olhando pro meu olho, ó. Eu não chego a piscar, ó. Agora eu pisco. Ah, mano. Vamos lá, gente. Dá uma surra aqui na rapaziada, velho. Vamos lá, ó. Uma surra na rapaze. Na pilotagem. Aula de pilotagem. Ué, pode passar. Vai. 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 Ele tava em segundo ali, ó. Ah, pangaré, velho. Não. Ele tá vindo com tanto sangue dos olhos, galera, atrás de mim, mano. Isso aqui é um episódio... A gente acabou de ser de um bate-bate, velho. Mas o bate-bate, ele não sai de mim, galera. Ele não sai de mim. Quer ver que o karma, velho... Se eu errar aqui, é totalmente o karma, velho. Porque não tem como errar, velho. Tá boa. Não tem como errar. Ó. Se liga. Perfeito. Mano, ele vai dormir com essa, viu? Essa rodada. Isso que dá, mano. Quando tem uma pessoa na tua cola... Querendo te ultrapassar e você na primeira posição... Velho, é melhor você... Você eliminar o inimigo. E aí, é bom. Você se lembrar dos meus bate-bate, né? Pra você, literalmente, mano... Eliminar... O inimigo. É isso, pessoal. Hoje foi de ser sujão. De, ó... Lançar as batidas. Não se esqueça de assistir um desses dois vídeos aqui, tá bom? Que tá passando na tela. Não sai do canal. Assista aí. E também deixa o joinha. Tamo junto. A gente se vê na próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau.